FIGADINHA FIGADINHA TUM MUNÇÃO Até mais! Vamos ver se pega! Exatamente, doutor! Será, hein? Zóra? Zóra! A fila dela é cumprindo! Alô! Alô, quem fala? Quem está falando? É Pedro! Quem está falando é a dona Zóra, é? É, aqui Pedro! É Zóra que está falando mesmo? É! Sou eu, Zóra, que você ficou de ligar para dar a senha do wi-fi? Não, eu mesmo não deixei ligar só para você, não! Você vai anotar agora? Você está com papel aí, caneta? Não, eu não peguei... Não tem negócio só de wi-fi, não! Você não queria, Zóra, a senha do wi-fi para entrar no Facebook? Eu vou dar, agora eu vou cobrar, viu? Não, eu não fiz esse negócio com você, não! Só foi outra! Eu não fui eu mesmo, eu não! Você não ligou para mim que está querendo chupar o wi-fi, se pedindo a senha do wi-fi? Não, eu nunca liguei para você pedindo senha de wi-fi, não! Mas agora eu consegui pegar escondido a senha, tu não está querendo mais? Não, você está belo, Irone! Fico com Deus, Deus lhe abençoe! Ó, mas vou dizer mesmo assim a senha, viu? A senha é comprimida, porque tem um risco mesmo no meio! No meio do c... seu, seu ferrego aí! Eu não liguei para você, não! É o seu cachorro! É que eu estou... Aqui é perto da delegacia que eu chamo aqui o policial! Diga ele que ligou para mim, viu? Ah, é fazer! Eu algum dia liguei para você, seu mentiroso! Tem aqui duas ligações de comprimido na minha agenda! É sua mentira! É? É mentira sua! Diz que virava minificante se eu lhe desse a senha! Eu nunca pedi senha a tua, mentiroso! Comprimido e o risco no meio, hein? Que rego, ó, o ferrego aí! Vai chupar prego? Que risco é esse, menino? Me ingere! Ó, vai chupar prego! É que tem um risco no meio, né? É comprimido! Vai chupar prego, ó! Eu não sou besta! Eu sou sabido! Eu como um negocinho que se chama... Comprimido! Tá chuma? Homem! 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 Alô! Ô! Diz da comprimido que eu não posso engolir ela, não! Que eu não tenho receita, não, viu? Meu amigo, se você não tem o que fazer, procure o que fazer! Porque seu número está sendo rasteado aqui no meu telefone aqui, que tem um... Um aparelhozinho aqui que coisa o número! Entendeu? Eu vou passar o número para a polícia e você vai ter providências com ele! Porque se você não tem o que fazer, procure o que fazer, meu amigo! Ah! Respeito! Respeito coisa nenhuma! Você liga para a pessoa... Não estou trabalhando! Não! Trabalhando coisa nenhuma! Porque isso aí não é trabalho não! Isso aí é vagabundagem! Entendendo? Posso botar comprimido debaixo da língua? Você vai procurar o que fazer, porque seu número... Eu vou passar agora para um amigo meu, conhecido da polícia e você vai... Vai ser rastreado seu numerozinho e a gente vai ver as... 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 Vai fazer outra coisa e descomprimir de atender? Para você, meu amigo! Você liga para os outros, fica incomodando, seu imbecil, seu idiota! Procure o que fazer! Se você não... Você... Pare de estar ligando para cá! Porque se você... Continuar ligando para cá novamente... Você escuta o que eu estou lhe dizendo! Escuta! Seu número... Você vai! Procure o que fazer! Procure o que fazer! Me ajuda a tomar esse comprimido? Não tem nada a ajudar não! Não tem pra querer ajuda aqui nenhuma não! A menina dela só pode ser algum bandido que é conhecido da polícia! Olha! Ele já é jóia! Alô! Alô! Da casa de Varidiana! É! Quer falar com quem? Com Varidiana! Você? Ela mesmo! Opa! Varidiana! Eu estava querendo ver com você! Tem gente aqui da revista Fuxicos e Fofocas! E a gente queria ver porque a nossa próxima edição, ela vai sair com muitas fofocas aqui da região da cidade! Aí a gente queria sentar pra conversar com você! Como é que podia fazer isso aí? Pra conversar o que, Nath? Pra sentar esses valores com você! Como é que você vai ficar passando pra gente os fuxicos da sua rua? Falar quem é que tá arrengando, intrigado de alguém, quem é que tá traindo outro marido! Entendeu? Ah, mas eu tenho que acertar com meu marido ainda, porque eu não posso dizer que ele não é muito chegado nessas coisas aí! Como assim, chegado nessas coisas? Assim, não, assim, porque pode ser que ele não aceite, né, que eu esteja semanalmente fazendo isso, aí vocês pagam quanto? Aí depende! Se a fofoca, ela for muito boa e tiver envolvendo chifre no meio, cachaça, briga de marido e mulher, a gente paga mais! Agora, se tiver morte no meio, assim, a gente paga um pouco mais da quantia, dependendo do tipo de fuxico, vai ser por produção, entendeu? Ah, pois eu acho que eu não tô interessada não, acho que eu não vou querer não, gente! Mas vai notícia, Verediana! Quando sai na revista, vai ter seu nome embaixo, vai Verediana, entendeu? Não, eu pensei que era pra dar alguma notícia assim, sem ser referente a esse negócio assim, mas eu não quero não me envolver nessas coisas, não! Eu não tenho tempo também! Não! Se eu tenho um menino pequeno e tudo, eu não tenho tempo não! Ó, mas agora é tarde, viu Verediana, porque você se cadastrou, botou seus contatos aqui com e-mail, pra poder ser nossa repórter de fofoca, entendeu? Eu não me cadastrei não, meu filho, nem botei e-mail e nada disso não! Mas seu nome, seu telefone, seus dados tão aqui! Ah, pois só se mandar, porque eu não fui não, viu? Tá? Se eu soubesse entrar na justiça, porque... Como é que manda uma coisa sem ser da pessoa? Então agora, como é que a gente vai fazer, Verediana? Você quer começar a fazer um teste? Você tem alguns fuxicos pra dizer ou a gente descadastra seu nome? Você descadastra que eu não cadastrei nada aí? Ah, mas então você vai ter que pagar uma taxa, porque a gente já tava contando com seu nome e já mandou rodar revista! Não quero que eu nem fique a me cadastrei nisso! Como é que eu vou pagar por um custo? Tá? Agora não é notar? Eu vou procurar a justiça? Tá, mas tá aqui que você mandou a primeira fofoca dizendo até que o motorista da ambulância tava ficando com baitola! Ô seu pai, como é que eu ia enfrentar um negócio desse? Eu não sei! A fofoca só chegou porque você se cadastrou, entendeu? Você não tá de novo dizendo não, é? Que eu não me cadastrei nisso! Pois chegou uma fofoca aqui que você mandou que o prefeito tinha feito mudança de sexo e a fofoca tá no seu nome! Tá, meu filho! Apoi você tire, viu? Você cuide de cima que eu não botei e saí nenhum! Pois tudo isso tá aqui! Essas fofocas que chegaram, tá aqui bem veridiana dizendo que foi você que mandou! Olha, eu vou ligar pra polícia, viu? Porque eu tô sendo incomodada com isso! Porque eu não me cadastrei nisso não, meu filho! Mas me diga uma coisa! Seu nome é Veridiana Barbosa Damasceno? É! Mas você tá registrada aqui com outro apelido! Você sabe qual é? Que apelido? Um apelido que tem outro, seu nome! Qual foi? Língua de sogra! É seu apelido? É não, meu filho! Você tá passando troço, você não tem o que fazer não, hein? Hã? Porque eu tenho! Língua de sogra? O povo é bruto! O povo é bruto! O povo é bruto! A de daria! O homem! Alô? Opa! Língua de sogra tá aí, tá? Eu vou ligar agora pra polícia, viu? Não grito não! Eu vou gritar, eu vou gritar e vou ligar agora pra polícia! Respeita a polícia! Não que você não é polícia? Será, hein? Se você fosse polícia, você não tava pra ser espalhada no telefone? Cadê a língua de sogra? Tá dentro de sua cervegoesa, de seu relaxamento, eu vou ligar pra polícia, viu? Nós estamos gravando tudo de aqui no computador pra levar pra polícia! Suas piadinhas, viu? Tenha mais respeito, safado! Respeita a polícia! Tenha mais respeito que você na polícia nenhuma! Pois não liga mais pra mim não, viu? Eu ligo sim! Pois antes de ligar, chame língua de sogra! Você vai ver, você vai ver! Não vai dar onde a polícia tá aí na sua porta, viu seu freio? Não, não diz nada não! Você sabe do que você tá falando? Sei! Tu não é marido de língua de sogra? Cadê ela? Não, acho que tá dentro do c**** não! Ai, fala baixo, viu? Fala baixo com viado que nem tu, rapaz! E cadê a língua de sogra? Tá dentro do c****, seu filho de r****! Deixa eu dar suas coisas! Que homem é jóia! É! Fica! 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 Como são! Oi! Alô, Indis? I? Indis, eu tô ligando pra saber esse negócio que você anda dizendo aí que é golpe? Eu tô o quê? O senhor tá dizendo aí, espalhando pra todo mundo que é golpe. Que é golpe? Ah. Eu tô fazendo isso? Sim. Eu nem política eu sou, nem de política eu gosto. Ih, diz, e por que o senhor tá espalhando esse negócio desse golpe? Eu não tô falando em golpe pra ninguém. Isso é um trote, só pode ser. Porque eu nem ando ligando no meu telefone fixo, eu ligo mais em celular. Pois botaram um grampo e fizeram um esputo em telefone e a pessoa disse que o senhor tava falando em golpe. Porra, essa pessoa que tá dizendo isso, tá, é louco. Eu não ando nem ligando no meu telefone fixo, eu mais só recebo, eu só ligo, eu, quando eu falo com alguém é daqui mesmo, e eu ligo no meu celular, que meu celular tem bônus limitado, eu nem ligo, eu não ando nem ligando pra ninguém no meu telefone fixo, que isso tá louco? Não é isso que eu tô ligando pra saber o porquê desse golpe, hein? Moça, eu não tenho nada a ver com política, não, eu não sou política, não. Não, mas não é política, não. Esse golpe que o povo diz que o senhor dá com rabo, porque tu não é jacaré, né? Rapaz, vocês estão com uma história muito sem sentido. Jacaré? A história muito sem sentido sem sentido. Cuidado que ela dá golpe. Eu falo com jacaré com rabo. É, eu falo com jacaré com rabo. Olha, eu falo com jacaré com rabo. E a mãe? Homem, homem, homem. Cuidado. Homem, homem, homem. Alô? Jacaré, no seco. Anda ou dá golpe? Olha, eu vou te falar, eu vou procurar a polícia, que tu tá ligando no meu telefone, não sou mulher bandida, tu me respeita. Hã? Me respeita, já mandei até tu dizer o número do meu celular, tu não sabe. Jacaré? Tu me respeita, eu vou botar a policia em tu. O meu telefone identifica o número, tá? Por isso que teu número tá aqui no meu. Eu nunca liguei pra tu, como eu te mando tu dizer qual é o meu nome e tu não diz. Eu não liguei no telefone pra ninguém, não. Ei, eu disse que tu queria vir aqui em casa me dar um golpe, não era? Que negócio de golpe nenhum, rapaz. Me lague de mama, me deixe em paz, pelo amor de Deus. Então não liga mais pra mim, não, que eu esqueço. Pois, sabe que eu não vou ligar, porque eu não tô ligando pra tu. Será? Que história é essa que eu tô ligando pra tu? Que eu mando tu dizer o número do meu celular e tu não diz. Eu digo? Porque tu não diz o nome do meu celular. E na lagosta tem celular, jacaré? Vai te catar, vai te catar. Eu vou pegar teu número e vou mandar pra polícia em tu. Em tu? Vai tu me largar de mão, porque eu não sou bandida não, pelo amor de Deus. Eu sou uma dona de casa, me respeite. Esse golpe que tu dá machuca? Vai te lascar, rapaz. Eu não sei de golpe nenhum não, vai te lascar. Então tu ligou pra cá pra falar do golpe? Procura a pessoa que ligou, porque eu não te liguei. Me larga de mão. Vacaré, tem caldo ou é rabo mesmo? Tu é bandido pra tu tá nessa conversa comigo desse jeito, rapaz. Bandido não, tô só retornando sua ligação. Eu não vou te javar não, viu? Você tá querendo dar um golpe, né, jacaré? É, vagabunda. Jacaré? Te as pedi tu aqui, ele que tá o muro, sumiu teus dentes, filho da égua. Sumiu os dentes meus? Pega um de jacaré emprestado. Marraquim não, você não liga mais aqui, faça o favor. Você é um jacaré? O meu ovo desse é muito grande. É o de caramba, é o de caramba. Essa é o de caramba. Fica, diga, como são. Chama, tá como é? É Darcy, a famosa, a raposa. Eita! Tu viu uma raposa hoje, peruco? Fede que só a raposa, viu? Cabelo dela. Raposa corrada. Tu viu ela morta, foi? Não sei, vida. Alô, Darcy? Oi, pode falar. Tudo bom, Darcy? Tudo. É Darcy que tá falando? É. Dona Darcy, a gente é aqui da empresa de vento encanado e foi solicitada aí pela residência da senhora que a gente aumentasse a quantidade de vento passando pela sua residência. Foi a senhora que solicitou esse serviço? Não fui eu não. Foi não? Ó, não foi essa pessoa que o senhor tá falando aqui não. Mas me diga uma coisa, assim, só a parte técnica. A casa da senhora entra pouco vento, é? Não, aqui entra vento mais. Então por que a senhora pediu mais vento? Não fui eu. Mas me explique melhor, dona Darcy, pra eu entender e passar pro pessoal da técnica. Assim, é pouco vento, a parte do vento é boreste, sudoeste, como é? Aqui, o senhor sabe que a casa não é de lado, e o portão grande na frente, é ventilado, sabe? Agora o calor aqui é grande porque no choro choveu o suficiente, entendeu? Eu sei, mas entra vento, pelo menos. Entra sim, entra. Ah, então a senhora gostaria, dona Darcy, de adquirir a promoção do nosso Combo 3 pra estar contratando uma ventaninha melhor pra deixar mais agradável a sua residência? Não, quero não. Quer não? Tá bom, do jeito que tá, porque tem que ser assim porque o senhor sabe que não o inverno tá prático e tal, não choveu o suficiente pra estirar o tempo aqui, sabe? Mas não fui eu. Mas dona Darcy, tem outros serviços que a gente pode estar oferecendo, porque a senhora não pega a super promoção do Combo 1, tá um tornado. A senhora acha que prejudicaria a residência da senhora, um furacão, se a gente mandasse pra ir? Com certeza, agora sim. Por quê? Com certeza, porque eu ia sim. Por quê? Ah, porque aqui é um vento forte demais. Se o camarada tá bem de casa, que esse vento forte venha pra acabar, tirar o telhado, tirar tudo, é um terror. Não, porque aí a gente manda, né, o furacão. Agora sim, se o olho do furacão passar perto da sua casa e arrancar o telhado, aí já não é culpa da gente, aí é do homem que botou o telhado, né? Não, mas eu não quero o vento não. Aqui não precisa. E o rio de munho, estilo tsunami, na escala 6, resolveria pra senhora? Não, quero não. Vejo, defendo. Ah, é isso aí, viu, dona Darcy, enquanto muitas pessoas pedem o vento pra ajudar, fazer uma coisa mais agradável, tirar aquele abafo, aquela pintura, aquele mormaço, a senhora pediu e não tá querendo, né? Não, mas eu não pedi, isso aí eu sei da... eu não pedi. Ah, mas eu tô vendo agora aqui, computador, que não tá no nome da senhora, não. Tá no nome expedida de raposa, minha senhora, né? Vai, dá-te a respeito, caboclo, terreno. Puxa, vai. Vai te fugir, cabra, seu mergulho. Raposa? Eita, raposa. Você é brava, mulher. É, 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 raposa. Ô, 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 bruto. Exatamente, doutor. Essa raposa não tem estabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. Homem. Alô? Alô? Quem tá falando? Ai, mas e outra pessoa atendendo? Ei, passa, ei pra raposa, passa. Que porra é essa, hein, cacau? Ei, tu atrasar com raposa, hein? Ah, tá esse rap... Ela come muito ovo, come? Fada, ufa, 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 ufa. Ei, cadê raposa, hein? Tu para, olha, olha, tu não liga mais pra cá, não. Eu ligo. Não liga mais pra cá, não. Vou ligar. Eu não quero negócio contigo, cara, não sei nem quem é tu, cara. Mas tua mulher sabe que ela me pediu ovo. Ai, mas se tu ligar outra vez pra cá, tu vai ver o que é que ia acontecer. Tu vai chamar a raposa, né? A raposa é tua mãe, filha da p***. Ai, eu vou ligar pra ir pra dizer a ela, viu? É, era mais. Eu não tô mandando tu ligar pra cá, não. Quem mandou? Não foi raposa que pediu pra eu ligar pra ela quando os ovos estivessem prontos? Da minha casa não se liga pra vagabunda. E como ela ligou pra mim perguntando o número da minha cueca? A voz dela é tão romântica, a voz boa, né? Ela falou, ah, olha. Cara, eu vou dar pra maqui, eu vou dar bigode grande. Exatamente, doutor, bigode grande. Alô, alô, quem fala? Você quer falar com quem? É dona Matilde? Sou. Dona Matilde, a gente é aqui do Bolsa Água. E a gente tá ligando pra ter um pouco da sua contribuição pra levar água pra São Paulo. A senhora sabe que tá havendo uma seca muito grande, racionamento de água em São Paulo. A gente teria a sua doação desse precioso líquido pra mandar pra lá. E como é que dá pra ir água pra lá? É fácil, é o seguinte. A gente bloqueia um pouco da entrada da água da rua da sua casa, colocando um joelho, tipo um gato, onde essa água cairá em um outro reservatório do ano de 30 a 40 mil metros cúbicos de água e vai vir no fim do mês a mais um valor na sua conta. Você vai pagar e não vai ter água, entendeu? Sim, tô entendendo agora, mas só... Mas veja que o povo lá tá passando necessidade, sem água tá pra beber, a senhora tem que tocar o coração também. Quanto quanto é que a senhora gasta de água por mês? Ah, não sei. Eu não posso lhe dizer que a casa aqui é até uma casa que é de muita gente. Aí eu não posso afirmar uma coisa, não posso dizer uma coisa, garantir uma coisa que não é. Pois pode, dona Matilde. Pra começar uma pequena ajuda simbólica, eu vou botar aqui que a senhora pediu pra descontar 20 reais e aumentar na sua conta. Não, não bote não que eu não tô autorizando nada. O senhor não é louco? Não valeu tão baixo, dona Matilde, vai ajudar tanta gente. Mas eu não quero saber, mas eu não quero saber. Pois então pronto, dona Matilde, eu vou autorizar a sua doação de 15 reais e se meu chefe ligar, a senhora diz que autorizou, viu? Não, não, eu sou franca lhe dizer quando o chefe ligar, eu digo pra ele que eu não autorizei nada pra vocês que botaram o tanto que quiseram. Não, eu, eu, dona Matilde, não diga isso não, senhora me prejudica, eu posso perder aquele emprego, viu? E eu tenho nada com isso, eu tô lhe dizendo que eu não vou autorizar, o senhor tá lhe dizendo que vai autorizar 15, não sei o quê. E eu não tô lhe autorizando nada. Mas dona Matilde, o que é 15 reais na sua conta pra quem tá com cedo? Você não sabe das despesas da nossa casa. E ninguém é obrigada não, meu senhor. Dona Matilde, eu tô achando que a senhora fica um pouco chateada, né? E muito, meu senhor, o senhor nem sabe como eu tô ocupada pra lhe ouvir, viu? Pois é, nem eu, minha senhora, eu vou botar na sua conta doação autorizada de 10 reais pra São Paulo. Não, vinha que a gente não paga, eu mando a cortar. Eu não, nós não somos obrigados a dar água pra ninguém. Tem que quitar as nossas contas. Mas é só 10 reais. Pode ser 5, pode ser 5, não fale mais não. Mas o povo tá sem água. O senhor não entendeu. É isso mesmo, né, dona Matilde? A senhora autoriza a doação e depois diz que não quer, né? Quando foi que eu autorizei? No bate-papo do Facebook. Quem lhe disse essa conversa? Diz, tem que, tem que, ó. Bigode grande autoriza a doação de 10 reais pra água. Bigode grande é a sua p*** que lhe pariu, filho do Aé. Esse procedimento ela já tá fazendo, meu irmão. Sério, eu não vou não ligar de novo. Liga, 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 liga. E aí, cara, manda aumentar mais um pouco. Amor, fica atrás, ele tá sabotando. Tá sabotando. Alô. E aí, tu gasta muita água lavando esse bigode grande, né? Rapaz, vai ter vergonha, seu filho da p***. Como é que você faz uma coisa dessa, seu combinado? Tu gasta dois litros de água nesse bigode, né? É no p*** da sua mãe, seu pai. Tu não quer dar uma água pra seu pai, tu quer gastar água com esse bigode, né? Olha, o telefone aqui tem bina e eu já tô sabendo quem é, viu? Agora eu vou pegar aqui o seu número que bem direitinho foi pegar pra polícia, seu filho da p***. E onde é que tu pentei os bigode grandes, hein? No p*** da sua mãe, seu filho da p***. E aí, mulher, desse peixe é baixo, mulher. Mamãe, vai pro mês de eterno, mulher. Bigadinha Toma um som Bigadinha Toma um som Vamos ver se pega Exatamente, doutor Vou ligar para a Lívia Conhecido como um bigo de panela Será, hein? Lá sobre o formato de um bigo Que é um bigo, né? Um bigo fundo É o fundo Tem também um bigo Tem muito grude Que junta um grude É um bigo, mãe de todos Alô Opa, tudo bom? Tudo, quem quer falar? É o Lívia que está falando É sim, quem está falando Dona Lívia, o que quem está falando aqui É Francis Francisco E a gente está fazendo Uma pequena pesquisa E gostaria de saber se podia contar Com a sua opinião Depende, se eu souber É sobre o quê? É sobre o corpo feminino E a estética da mulher Com a quantidade de plástica Que ela vem fazendo A senhora acha que isso interfere A beleza do um bigo da mulher? Eu acho que interfere sim Mas por quê, hein? Ah, porque não é bonito, né? O um bigo sendo feito Aí fica com vergonha de mostrar a barriga Dessas mulheres famosas Que já fizeram muita plástica Esticaram demais Qual é o tipo de um bigo Que você acha que ficou mais feio? Ah, acho que é aquele que fica O um bigo pra fora Alívia, e o seu? Como é o seu um bigo? O meu é sempre Sempre é aquele que fica Fundinho pra dentro Ah, e você tem vergonha De mostrar ele pras pessoas? Não Mas assim, quando For pra uma praia Pra um lugar Às vezes fica com vergonha De mostrar Porque não é Né? Mas acho que não Influencia tanto não Mas o um bigo sendo feio? Sendo feio? Eu acho que às vezes A mulher tem vergonha De mostrar Mas Alívia Qual é o um bigo assim Que você considera feio? Que a pessoa às vezes Não bota nem um biquíni Aquele um bigo Que fica aquele caroço Que fica Pra fora Ah, bem grandão Tipo umas bolas Pingue-pongue, né? Pois é, aquele grande Que tem um negócio Pra fora Porque tem um Que fica só Aquele buraquinho, né? Ah, depois de Trinta e nove Plastas Você achou Que o um bigo De greche Ficou bonito? Ah, eu não sei, né? Que eu não Nunca prestei Pensar muito no bigo Eu sei que o meu Não acho feio, não Ah, e você acha Seu um bigo bonito? Eu acho Acha? Acho Ah, Maria Mas só naquele bigo Fundão Que parece um bigo De panela É igual a sua cara É igual a sua panela, né? A cara da sua mãe É igual O que eu fico dela Ah, mãe Ah, mãe O negócio da senhora Parece uma panela Parece não É o zumbiguzão Um do que é um monstro Que a gente bota tampa De garrafa Homem, homem, homem Alô? Ei, cabe o que Dentro desse zumbigo, hein? Sou idiota Você não tem o que fazer, não? Dá pra botar um caixa de coco dentro? A cara sabe o que fazer, por favor? Cabe uma piscina inflável dentro? Dá a sua mãe, cabe Dá a suas irmãs, o seu E o assentamento de sua terra, dá? Dá a sua b****, dá Um vídeo de panela? Não tem que gostar mais nada, não Mas tem Tem mulher com o embigo Igual uma panela Tem que juntar Grudo, enxunha, bacalhão E é bacalhão E iaca Aquilo Aquilo junta Tanta imundícia Dentro da perada Alô? Alô? Oi Ei, o umbigo de panela tá aí, tá? Tá dentro da Sua mãe, cabe-se vergonha, viado Tem umbigo também é fundo? Seu cachorro Rapa, tá trote de sua mãe Seu corno Sua mãe, filho do Aé Dá pra fazer uma feijoada no teu umbigo? Seu pai já Ei, tu tem um umbigão danado, viu? O umbigão tá lá do seu r***** Ei, tá delícia Ela tem um umbigão, né? Dentro da sua mãe Dá pra procurar lá, o que cê acha? Ei, cê não sabe o que é educação, não? Pra você ser educado Tem que ser comigo e responsável Cachorro Sabe o que ele tá falando? Sei Minha irmã de umbigo de panela Seu corno Dá esse r***** Filho de uma égua Hã? 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 Alô Quem tá falando? Quem fala? Opa, é a dona Roberta que tá falando? É Opa, dona Roberta Eu não entendi Eu digo É Pierre Cardan Aqui da Champs-Élysées em Paris Que a senhora encomendou o vestido E de onde é? É aqui da Champs-Élysées em Paris Da Írla O vestido de noiva da senhora já tá pronto Meu filho, eu não quero vestido não Que eu sou uma velha Pra que eu quero vestido de noiva? Ô, a senhora tem que pegar um voo ainda hoje Pra vir aqui fazer as medidas do vestido Fala, minha nossa senhora A senhora emagrece uns 12 quilos pra ajustar, viu? É, escuta aí E aonde é? Aonde é essa costura, esse vestido? Ah, mãe, eu tô na Roberta A senhora tá perguntando de novo isso aí? Eu tô perguntando que eu não sou Eu não saí daqui de casa Pra onde? Pra encomendar o vestido Aí, você é o Lohão Parou, deu prioridade o vestido da senhora Tirou aqui na naça da filha E a senhora parece que fica com brincadeira Não, não, brincadeira Eu tô achando graça da doidice E outra coisa A senhora marcou esse casamento em que igreja? Porque a gente tem que saber Se a causa do vestido entra Não, não Que eu sou casada Sou casada padre Sou casada civil Como é que eu posso casar alguém? Como? Olha a senhora, encomendar um vestido Na alta costura em Paris E depois ficar com brincadeira Dizendo que não quer Não, meu filho A brincadeira foi Ou a brincadeira Ou aí Ou foi pra alguém Que, porque Eu Eu saí da minha casa Mas não iria Encomendar vestido de noivo Olha a senhora Indesigiu Um vestido de noivo Assim com a parte De arame farbado na frente Pro noivo Não tentar nada Antes da lua de merda Eu não Me desculpe Não é com a senhora Que foi a senhora Que encomendou o vestido E agora Tá meio assim Pra não pagar Disse que Quer falar com o meu marido? Mas você Reservou Tá aqui o seu nome Você tá com brincadeira Oi Pra não dizer Que é minha mentira Você ainda pediu Dona Roberta Que o vestido de noiva Fosse todo preto Porque Tu não é afinada Né? Mas Eu mesmo não Viu? Ai Maria Tu não pega um pingo de sol Parece uma afinada Desse respeito Tava sem vergonha Hã? Só não diga Da sua mãe Que ela não tem culpa Tava sem vergonha Ai me respeite Ai me respeite também Respeite Eu sou estagiário Eu sou uma velha No Panora Na verdade Eu tô na minha casa Nem lhe conheço Cabra Sim O vestido Vai pagar ou não Sua afinada Desse respeito Tava sem vergonha Mãe quando diz Desse a respeito É pra deixar o respeito É Pra deixar o respeito Desse Língia Ela já é afinada Porro bruto Já morreu Imagina ali É Dome É Coisa feia Alô? É a primeira vez Que eu vejo Uma afinada Falando Desse respeito Que eu não tenha vergonha Que tipo de noiva É você Que comendo um vestido E não paga Desse a respeito Cabra sem vergonha Que você nem me conhece Se você Deixa eu Dar parte de você Ai seu noiva Aí o novinho Ele vai dar parte De você Ou seja A parte do vestido Que você ficou devendo Desse a respeito Cabra sem vergonha Que se for Que você não tem vergonha Não Desse a respeito Tô sua mulher casada De dar cachorro Ei afinada Teu noivo sabe Que tem um homem Aí dentro da tua casa Tu que pode Desse a respeito Não me conhece Seu troço E não liga mais Pra mim não E quem foi Que ligou pra mim Não foi eu Carniça Se você ligar De novo pra mim Eu vou dizer Seu marido Cego O diabo do inferno Foi quem ligou pra tu Mas não eu Tô aí atendendo Eu pensava que era gente Mas é um cachorro Cachorro não Me respeite Você não me respeitou Sem vergonha Respeitei Que eu acendi Uma vela Pra você Que é finada E você veio Aqui em casa Me agradecer Felizmente Felizmente Que eu não sei Nem quem é tu Inseto Hã? Que você é vergonha Ah pois Não liga mais pra mim É trás dos vestidos Viu? E eu sei que Eu liguei pra tu Carniça É mesmo Finada Não liga pra ninguém Não Seu troço Alô Opa Tudo bom? Tudo bem Quem é? A dona Laura Tá falando? É Dona Laura Eu sou do sindicato Aqui das domésticas E a gente ficou sabendo Que a senhora tá organizando Uma greve É verdade? Hã? Greve assim pra quê? De quê? Greve das domésticas Porque as donas de casa Disseram que não vão fazer Mais nada Até elas voltarem A trabalhar Ah eu Sem Sem fazer as coisas em casa? Você concorda? Vai morrer de fome é? É Eu não sei Dona Laura Eu tô lhe dando Pra saber justamente isso A senhora vai parar também Vai deixar de fazer As coisas em casa? Eu não Se eu parar Se eu parar Minha casa A poeira Tomando conta Minha pia fica cheia de louça Não tem quem vem fazer Que aqui ninguém acha Quem faça Nada pra ninguém E por que as senhoras Tão querendo organizar Essa greve então? Não Eu nunca nem falei nisso Nunca nem pensei Nunca pensei isso Na minha vida Pois vai conversar Aqui no sindicato Na central É que a senhora Tá organizando Essa greve Não Não foi eu Que organizei Essa Essa organização Vem da onde? Vem daí Da sua casa Tão dizendo que foi a senhora Tá dizendo que foi eu? Sim Já saiu até no diário oficial E já tinha até Carro de som Rodando aqui Dizendo Ai Dona Laura Convoca Para a greve Das domésticas E tudo Um desocupado Que inventou Que inventou É essa Oxe Dona Laura A senhora casada Com o Manoel Sou eu mesmo Então é a senhora mesmo Tá te dizendo no grupo Que a senhora é conhecida como Boneca Né? Eu vou desligar E não quero mais nem saber dessa Boneca? Não quero mais nem saber dessa Não quero mais nem saber dessa Até mais É uma mulher premiada É horrível Ela tá feliz Eu não vou ligar mais novo Alô? Ei Tu é a boneca mesmo, é? A boneca é a Que lhe pariu Filho de ra... Dos infernos Não parece uma boneca de pano Tá caçando chave de cabeça Filho da peste Não O teu caçando é uma boneca Alô? Opa Você é casado com boneca, é? Hein? Pois é Ela ficou bêba E pintaram ela igual a boneca Ah, você é maluco Corro safado A senhora vai pegar a voz Deu pra tirar a vida A rima ali Não vou ligar de novo Né? Chegou, rap? Homem 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 Alô? Ô, boneca tá aí? Quem? Boneca Ela tá aí? Oxê Tá na casa tua mãe Em vez de onde tu Eu disse que ela ficou tão linda Bêba E o povo pintando ela No oito seu Não é vagabundo sem vergonha É de tomar no Viado Tu dá um Da peste, né? Deixa eu pintar o oito da tua boneca Toma no Tua boneca Pega quantas filha? Rapaz da rodela Tem um cavalo ali Pra lhe pegar Vagabundo Tu parece uma boneca careca Vai te tomar no A mais dois A mais Doe Tava Pega Vigadinha Tu não sou Agora, Peraldinha, faz uma transmissão ao vivo pelo Facebook. São todos com a camiseta sem. Alô? Peraldinha, a gente tá esperando a sua transmissão no Facebook. Não vai começar, não? A transmissão de quê, moço? Do Facebook. Do Facebook? Você só ligou, avisando que ia fazer essa transmissão e a gente tá esperando. Não, eu não liguei pra nenhum lugar, não, moço. De onde está falando? Eu queria saber como é que você fica, Alô, Dina, porque você marcou aqui com o pessoal do grupo. Até agora não fez nada. Eu não marquei nada com ninguém. Eu não marquei, não. E aqui não funciona nada de Facebook nem de nada. Mas pra que eu sou marcou esse negócio de gente que ia fazer uma transmissão que ia estar no live e até agora nada? Mas transmissão de quê, moço? Eu não pedi nada. Mas você não avisou na timeline? Eu não avisei nada. Não avisei, não. Peraldinha, você não pediu pra gente não sair pra ficar online pra assistir sua transmissão? Não, eu não pedi, não, moço. Não pedi, não, pra fazer transmissão. Ah, não. Não pedi, não, viu? Ah, eu posso dizer uma coisa, senhora? Diga. Dora, Alô, Dina, a gente só ficou pra ver essa transmissão, porque a senhora disse que ia fazer uma transmissão abrindo, não é? A gente queria ver se a senhora botava muita força, se era ressecada. Sim. E o da sua mãe? Porque você não manda, não faz o dela que é melhor. Não, porque você disse que o seu Ia ser ao vivo no Facebook. Ah, você não tem o que fazer, não, é seu viado. Vai tomar no c... Vai procurar o que fazer, viu? Vai tomar colher de óleo e o instante faz. Que cara de ver, olha. Ah, tem mais... O Facebook é o vi, botando força, né? Ah, é, não. É, não. É, não. Vai, bruto. Você tá falando aqui? Homem, 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 homem. Ai, faz mal botar a força, safado. Alô? É, a transmissão da sua mãe, Obrano, tá famosa, viu? Ah, e a da sua mãe também é? Diz que as pessoas sentem a caatinga pelo Facebook. Tô com o seu número aqui, vou procurar onde é, viu? Tá registrada com o seu nome. Acaba de pé, acaba safado. Parabéns, voa! Parabéns, voa! Parabéns, voa! Parabéns, voa! Vai aí, vai aí, vai aí, vai aí. Alô? Ó, tá vendo lida pra cá? Heraldina, deixa de lhe dar pra mim e ficar se escondendo, viu? Quem tá ligando pra tu, canalha? Tu liga pra mulher acabar fica com frescura aí? Tu que obra é ao vivo. Tem a dégua na cara. Tu parece que sois uns frescantes de al... Tá se procurando uma pessoa, homem. Uma pessoa não. Tô procurando a Heraldina. Ela não anda tendo liberdade pra cabra ser vergonha nenhum. Vem com esses trotinhos de gente ser vergonha pro lado dela, que isso é coisa de homem. Isso é de cabra ser vergonha. De viado que tá perto de dar o c... Não acha que é c... Ei, tá bom de usar o respeito, viu? Que respeito? Eu sei lá nem quem tu sou, esse cachorro. Eu sou homem. Ai, homem. Homem fala mais grosso. Quando fala fino é de viado mesmo. Que homem quando fala, fala grosso. Eu sou homem, tem mulher, tem o filho. Quer alguém na que obra é podre? Tu der teu c... Pra não comer c... Dos outros. E vai te umar no c... Vai te lascar as viadas. E até vergonha quando filha da c... Eita, agora é o bruxo. Vai te umar. Ih, Jani. Olha no... Não é? Ela tá falando em inglês. Será, hein? E cinese. A cintura do bombom. Eita. Olha. Nem noinho. A violência sempre foi... Cintura natural. Criativa. Isso lá é criativa. Cinese. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem. A dona cinese é que tá falando? Sim. É. Dona cinese. A gente tá aqui da limpeza pública. E a gente tá ligando pro cidadão, as cidadonas de bem. Pra saber como é que anda coleta de lixo aí da sua casa. Se o pessoal sempre tá apanhando em dias o lixo que a senhora tá produzindo. Como é que tá? O meu tá tudo bem. Eu... Minha porta eu varro. Junto o lixo. Eu pego. Aí os varredores passam na terça-feira. A gente põe as sacolas. Eles levam. No sábado também. Mas... O resto a gente resolve. Dona cinese. É o seguinte. É porque os próprios varredores e catadores, né? Os garis. Eles assim fizeram a reclamação de que a senhora tá acumulando muito lixo aí na sua casa. Aqui em casa? Sim. Não. Aqui em casa mesmo não. Quem foi aquele exato que lhe fez essa denúncia? É porque ele disse que vocês tão comendo muito e tão fazendo muita sujeira. Aonde que é que tem lixo aqui na minha casa? Pelo amor de Deus. Aqui não tem lixo na minha casa não. Oxe. E por que é que eles reclamaram? Você... Ó, e se você quiser saber melhor, você liga o posto e pergunta se na minha casa tem porqueira na porta? E... E tem lixo na porta? Mas por isso que eu tô ligando que eu não posso acreditar só na pessoa que anunciou. Eu quero saber da boca da senhora se isso tá acontecendo mesmo. E quem foi esse que lhe disse? Dona cinese. A senhora faz a coleta seletiva. Aí você fica sem resposta porque eu não sei. Outra coisa, os tentadores, varredores e garis reclamaram que aí é muito papel higiênico que causa muita sujeira, viu? Eu tiro o lixo do meu banheiro, eu amarro na sacola, só põe no dia que o carro passa na porta. Eles... Não é meia hora, eles já passam, já arrecadam. Não... Nunca derramaram, nunca derramou lixo em minha porta de papel higiênico, de nada. Ó, eu acho muita maldade, viu, Dona cinese. A pessoa acusar, né, dizer que tinha papel higiênico, sujeira. Porque já que a senhora tá dizendo que limpa, não pode ter isso, né? Já que tá dizendo, não, eu limpo. É, isso mesmo. Eu até estou me achando que não era a senhora, porque esse nome é um pouco diferente. É cinese, né, seu nome? É, só eu. É porque aqui eles tinham dito assim, acusado, a senhora é denunciado, mas com outro nome, sabe? É qual é o nome? Dizendo que a senhora bota uma cinta no bucho, aí aperta muito, aí chamaram a senhora de cintura de bombom. Meu cachorro, ó, ó, meu telefone, meu telefone, meu telefone... Travou. Tem identificador de chamado. Eu vou retornar, eu vou saber quem é esse que tá ligando e quem foi esse que falou, viu? E vá pros infernos, você e seus denunciantes. A senhora de bombom. E a senhora de bombom. A senhora de bombom. E a senhora de bombom. Por que é que uma pessoa muito gorda que veste o assinto em vez de ajeitar sobe a gordura pra mim? E a senhora de bombom? The bombom. The bombom. The bombom. Não sobe pra baixo, não. Alô? Opa, quem tá falando? É quem quer falar, é o quê? Ei, deixa de ser curioso e me diga se cintura de bombom tá aí? E aí, a p**** que lhe pariu não tá aí não, seu c**** safado? Vai pra p**** que lhe pariu, rapaz. Ei, faga um pouquinho essa cinta de cintura de bombom. Ai, seu filho da p****, seu telefone tá gravado aqui. Eu vou investigar de onde veio, viu? Aí nós se afeta. Tu é filho de cintura de bombom? Posso? Filha da p**** que eu vou mandar arrancar sua cabeça, viado. Eu estou elegante a cintura dela. Filha da p****. Tem que ter uma cintura sex? Cintura sex. É que nem mamãe, tem uma cintura sex. É. Sexagenário. Homem. Homem. Alô. Ô, pacu tutu. Ô, quem tá falando? Eu sou eu, cadê a cinésia, hein? Ah, quem fala? Agora quem tá falando agora é a filha dela. Quem é que você quer falar com quem? Quero falar com a mulher que é conhecida como cintura de bombom. Né, cinésia, né? Ah, o p**** da tua mãe, né? Ô, a mãe tá dizendo aqui que tu é cintura de confeito. Que que cintura de confeito, c****? Vai tacar na peste. Vá com a gente, cabão, cintura de confeito. Cê é brava e olha a joia. Vá, roxadinha. Vá, roxadinha. Não não são. Vá, roxadinha. Não não são. Vá, roxadinha. Achuleira, manda rosa e POVOO O Degote! Vá, roxadinha. Que rapaz! Capelão! Tá boa, Inhão! Mãe, gana! Eu vou dano pra Silmara! Silmara. Conhecida como Camila, sim. Cê é... A Camila? Tô gana. Bora rir... Mamãe, se ajoelha aí pra não ser grande no teu filho Oi Alô, quem fala? Gostaria de falar quem tem É da casa de Silmara Com certeza Ela que tá falando? É, diga Dona Silmara, a gente é aqui da ONG fiado, e a gente tá ligando pras pessoas pra saber como o brasileiro pode economizar A senhora tá economizando dentro de casa ou acha que pra comprar mais tem que ganhar mais? É, a pessoa mesmo que pode fazer essa economia Mas de que forma? Porque se você ganhar um salário não pode gastar salário e meio, né? Ah, já tem alguns locais Dona Silmara, em Dallas por exemplo, nos Estados Unidos já tem pessoas que pedem esmola aos vizinhos pra economizar A senhora acha isso certo? Não Por quê? Eu não acho correto Porque se você tem com o que fazer a sua feira economiza Aí já em Munique o povo pra economizar no lugar de andar no seu próprio carro eles ficam com a família na beira da BR lá deles pedindo carona O que é que a senhora acha? Não Não Vai que você pega um errado? Porque ninguém deve hoje confiar em todo mundo Outra coisa, né? Que a ONG assim defende e orienta Tem muita gente que só compra fiado A senhora acha que é melhor que comprar a vista? Não É errado Ah, mas por quê? Porque assim A pessoa tem que comprar o necessário num canto só E quando receber pra pagar só naquele canto só Silmara Por que a senhora não concorda em ficar comprando fiado em vários lugares? Eu não concordo porque quando você recebe o seu dinheiro você não sabe o que fazer Além de dar num canto além de dar no outro e só num canto só é melhor Ó, já tem muitas mulheres em Dubai que elas têm dois maridos que é pra sustentar no custo da casa A senhora concorda? Não concordo Por quê? Porque é errado Como assim é errado? Porque, vamos supor pode até que você tenha o seu marido em casa aí tem um irmão seu que vive mas você e trabalha ele ajuda tudo bem porque tá ali e tá ajudando, né? Não, mas não é irmão não tem que ser uma pessoa estranha Não, estranha não não concordo E você aceitaria Silmara assim todo mundo tomar banho junto pra economizar água? Não, eu não aceitaria Não, porque fica tudo assim a gente não se sente à vontade Pronto, tá certo eu vou anotar aqui é dona Silmara né que tá falando comigo Aham É o outro povo chama de Camela é Tenha vergonha cabra tem vergonha Camela? Das suas ventas Não é você que tem a cara de Camela né Nas tuas ventas Aham Tá venta pra dentro da venta Alô Opa Alô Ei Camela beba menos água pra gastar menos Meu amigo eu vou lhe fazer uma pergunta Faça Camela Você ligou perguntando sobre pesquisa de economia não foi? Não Eu liguei pra saber os Camela moravam aí Tenha vergonha na sua cara Tenha vergonha na sua cara respeite porque vai procurar uma pessoa da sua laia viu? Ei Camela faz uma plástica Seu safado A gente tá ocupando tem trabalho não vem fazer a que troque aqui na casa do povo não rapaz Tu me leva nas costas Camela Você não tem vergonha não de ligar pras casas ou pra rir com um esculhambação? E fale baixo comigo viu? Por quê? O que foi que ó quem é você? Faz direito senão diz que você é prima de Camela Ah é a sua mãe é? É Camela Não você ligou errado Camela toma banho toma Você não tem o que fazer não Tenho não tá ligando pra Camela ela tá onde Tu tira a roupa vai pro banheiro tira a roupa olha no espelho bem direitinho que tá bem no meio no centro No centro do deserto é? Tem vários centros É maior dia o cheiro do Brasil fique no pezinho do reggae espalhe vamos ver se pega Ah Maria mais uma pegadinha vamos ver o que é bruto Marri vamos pegar daquele jeito dá um coxo uma palpa Alô? Alô? Quem tá falando? É Dada É Dalsinho né Dada? É Você faz motor? Faz Tem como fazer o motor? É motor de puxa água ou é motor de carro? Não não é nenhum desses dois motor não Motor é? Não é um motor assim pra levantar que tem que levantar um negócio sabe? Tem que levantar o que? A pera é pra levantar a rabichola de uma jumenta Viçã né filho de r**** Pai bota uma embreagem nessa jumenta Se eu souber quem é filho de r**** eu vou só cortar tuas ureia aí Rapaz o senhor também não faz nada pai faz uma chupeta na bateria da jumenta Liga pra sua mão e manda pra sua mãe filho de r**** O Brasil é só musão Que pau vem pra você Picadinha Tu não sou Ô ô ô ô ô O Délia O Délia A famosa Tem chueiro Será hein O Délia Ô porra o bruto Pai da burra Ô velha Alô 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 Dona Délia É Oi Dona Délia Tudo bom? Tudo Quem é? É seu genro Meu genro? É Por quem é você se identifique? É Rivalina Teu vim descansar um pedaço aqui na praça e vi sua menina passando Aí me interessei muito por ela Aí queria saber se a senhora me aprova como genro A senhora nem me conhece como é que eu vou aprovar isso? Não, meu senhor Gente boa A senhora vai ver porque eu vou até morar aí mas ela a senhora aprova né? Aprova não viu? Vou conversar com ela Que negócio é esse? Que conversa beijo é essa viu? Tá bom? Mas dona Délia eu pensei que a senhora ia fazer um jantar pra me receber como é que a senhora muda de opinião e agora diz que não aprova Rapaz tu não tá vendo que eu não vou aprovar um negócio que eu não sei de nada não tô sabendo de nada não sei quem tu és vai pra lá venha aqui me conhecer que aí eu digo que aprova A senhora ainda tem santo é pra senhora ver como eu sou gente boa que eu aceito morar aí com a senhora Não eu não quero ninguém morando na minha casa não eu quero só meus filhos mesmo comigo tá bom? Mas eu tô sem lugar pra morar eu queria morar aí Pois procura outro canto pra morar e tá bom tá bom Eu gosto tanto da senhora que me dá até medo de deixar de gostar de sua filha e começar a me afixar pela senhora Eu não gosto dessas coisas não viu? É brincadeira dona Délia falando sério é só a senhora dizer que eu aceito eu morar aí que minhas coisas já estão prontas Tu não tá vendo que eu não vou aceitar uma pessoa morando aqui que eu não sei nem dar um diabo assim vem vai pra lá não liga mais pra cá não Ai Maria sabe por que eu acho a senhora tão linda com esses bobos na cabeça parecendo um cajueiro Rapaz vai encher o saco do demônio vai pra baixo da égua Mas tu não é cajueiro né Carinho falou da cajueiro 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 É pegou arro É porque os bobos mãe é a mesma coisa de umas flores de dano que elas caem que mãe é horrível Opa eu queria falar aí com Dona Adélia Que é que tu quer cara Não que tu tava falando com ela a ligação caiu Não ela não quer falar não tu quer que tu tá falar Tu já falou Falei mas eu queria só confirmar ela não é cajueiro né Cajueiro é a boca do teu c*** Ei Cadê cajueiro hein Tá do c*** da tua mãe O cajueiro tá dentro do c*** folado dentro do c*** da tua mãe dentro do c*** dela Ei Tu vai namorar comigo é Vai pra casa do c*** seu baitolo Mas respeite mãe que ela pariu por causa do c*** A gente vai pra casa de cajueiro E olha se o cajueiro tá dentro do c*** dela esfolado todo melado Nem tá esfolado nem tá melado Essa história do esfolado tá mal contada É Esfolado é o mexido decente né Alô Oh Pai tudo amor O que ele tá falando É o verbo de cajueiro Ela tá aí No meio do seu filho de mãe de educação Você tá pensando que eu sou mulher qualquer Você tá enganado comigo Seu responsável Responsável Não Café Nigere ólea Bicho bruto A chulera Muga roja Eu quero ver o pipo Agora jogou bonito Doutor Eu gosto de conversar com o senhor que só fala tudo lendo Agora eu sou Nossa Falta de respeito né Doutor É demais Alô Opa Tudo bom Tudo bem Como tá as coisas Tudo bom Arnaldo tá falando Tudo tranquilo Sabe quem tá falando Diga É Mário 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 Sim O que você manda Eu sou irmão de Dedé Qual Dedé Aquele que beijou tua mulher Ah é aquele de sua mãe né Respeito viu Ó Você só liga aqui pra casa pra minha casa porque não tem vergonha Se algum dia eu ligar pra você me incomodar com sua vida Aí Antônio você se incomoda com a minha Arnaldo Viva minha custa Não viva a custa de fala da p*** nenhum Ali baixo Não é ego nenhum viu E cadê Mário Você cria vergonha Vem dizer pessoal mesmo que você vergonha Ali barco Vem aqui em minha casa vinha dizer a mim me Eu sou irmão de Timela Eu vou lutar agora pra Romil Exatamente Ai rocavel Conexida Conexida como óio de limão Meu limão Meu limoeiro Meu Tenim Eu vou lutar pra cremar os animais dela Não cremar depois que morre Alô Alô Romilda Liga pode falar Romilda É Romilda Eu queria saber como a gente vai fazer pra cremar os seus animais que eu estou lhe dando pra passar o preço da cremação dos seus cachorros Não Eu não meus cachorros não meus cachorros são os cachorros tadinhos não precisa eu cremar não É porque a senhora procurou a gente Dona Romilda A gente queria saber o porquê da senhora querer cremar os cachorros A senhora é muito apegada a eles a questão de religião o que é Não Nunca falei isso A Tão foi outra pessoa foi mal entendido Ligaram errado Meus quatro cachorros Eles são uns cachorros muito bem cuidados Eu acho que é na outra rua que tem esses cachorros doentes assim Não Mas tá aqui pra senhora com o endereço e o nome da rua Dona Romilda Não Quem ligou Quem faz essa ligação pra isso Porque eu não fiz Mas tá aqui como eu tava dizendo que a senhora sabe que muita gente faz isso porque os animais morrem né Aí fica como recordação assim Eu sei É igual uma pessoa se você quer fazer isso aí pra guardar de estimação de recordamento né Eu queria tá dizendo que a gente ficou até me assim né Porque a pessoa querer cremar um animal só pra guardar de recordação é muito egoísmo Não Jamais eu fazer uma coisa dessa é um crime você fazer uma coisa Eu acho por mais que você queira ver um um cachorro assim você fazer uma coisa dessa que dói muito você né fazer uma coisa dessa com os bichinhos vivos e mesmo por mais que você queira bem Então se um dia chegar eles morrer eu deixei eles morrer por conta própria mesmo Mas fazer isso aí eu não tenho coragem não Inclusive Dona Romilda é porque a senhora tinha dito que era dois animais agora já são quatro então o valor é dois mil setecentos reais por animal Deus me nem se eu quisesse fazer um negócio desse por mais que eu quisesse eu não tinha o que pagar E outra coisa Dona Romilda a gente não sacrifica animais a senhora já tem que trazer eles pra cá já em óbito Não jamais eu fazer isso não 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 vai ser preciso isso aí tenho certeza O que foi tem gente aí vizinho que não pode saber a senhora tá despertando de jeito nenhum jamais eu ia fazer um negócio desse nem que alguém soubesse eu não faço nada escondido não e outra que não tem essas necessidades não isso aí é pra gente rico quer fazer isso aí eu tô entendendo é porque tem gente tem comendo aí as vezes tem gente por perto as vizinhas né pra não a pessoa não saber e fica fazendo escondido né nada disso eu não quero fazer a hora nenhuma isso aí se acabar é por conta é próprio mesmo pois vamos fazer o seguinte no lugar de pagar a cremação a senhora me empresta um olho da senhora que eu espremei aqui num peixe que a senhora nem é olho de limão né rapaz eu vou cantar com essa merda de mãe olho de limão olho de limão é a sua mãe seu filho de uma época olho de limão olha só me empresta o limão empresta o olho né olho de limão olho de limão porque é bem bruta alô olho de limão tá aí tá quem olho de limão tá na pariu vai dar o seu viado vai ligar pra sua mãe se ela dá você não sabe o que é educação né sei não porque fica passando na casa do povo e você não tem vergonha também não você podia que era vergonha na sua cara porque se você passar eu vou rastrear essa ligação eu vou rastrear essa ligação e vou dar parte de você eu vou mas quem ligou foi ela ela ligou ligou ou é você a tua porra é você foi ela que ligou pra mim querendo botar limão no sovaco você vai estar ligando pra casa do povo eu vou mandar rastrear eu vou mandar rastrear e dou parte de você e você que vergonha está ligando pra casa do povo é parte que você vai dar do limão é outra parte que ele gosta ô porra ô bruto é duas bandas limão tem duas ô ô ô limão dá em todo canto só em terras úmidas que tenha muita água que ele se dá com muita água oi chama aí ô de limão por favor chama quem ô de limão ela está aí tá está dentro do da que me pariu seu fela da que me pariu tenha vergonha seu cachorro tá direito comigo viu tá direito comigo o que seu cachorro é tanto escula bastante vocês estão dizendo que isso não parece nem uma casa está parecendo mais um cabaré é o cabaré é o cabaré é a casa da sua mãe seu viado fela da você me respeita você me respeita o que seu vagabundo você sabe quem você está falando seu filho de uma égua esse olho dela é de limão galego ou está em ti vai pra que pariu vagabundo você não sabe com quem está falando não por isso mesmo você também sabe quem é que está falando que você é seu filho de uma égua fala embaixo fala embaixo o que vagabundo você é o de limão que você não está chamando ela viu eu chamava por isso para você seu filho do é estou arrastrando sua ligação viado não grito comigo não não grito o que vagabundo de onde de limão está aí está é o seu pai seu filho de uma égua um filho de r**** deixa está ligando para cá acaba seu vagabundo você merece um tiro no meio da testa você merece um suco com o olho de limão é o olho de limão você carrega no meio das suas pernas seu fela da p*** eu mando ela vir passar os olhos no meu chuvaco que está fedendo vai que pariu vagabundo tá com muita agressiva mulher pegada de amor o que não é pularei e lá no chate por aqui é o outro é o outro é o outro vai outro vai outro o que não é o que não é